Música O que eu mais gosto no acampamento é fazer amizades Feroz brincadeira O que eu tenho pra dizer sobre o acampamento é que ele fez parte de toda a minha infância, toda a minha história Eu venho aqui desde os meus 11 anos, hoje eu tenho 23 anos, eu tenho um enorme prazer em ser monitor Música 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 O que eu mais gostei no acampamento é a união que eles trazem Música 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 O que eu mais gostei aqui no acampamento, foi para piscina Música 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 A gente ajuda tudo isso, cabe a gente trabalhar em grupo, lidar com as coisas dentro deles. O que eu mais gostei no acampamento foi a honestidade dos meus amigos. Foi a amizade. O melhor do acampamento foi a fogueira. É o momento onde a gente sela nossas amizades, que pensa o que a gente fez na semana. Foi maravilhoso isso pra minha vida, tenho certeza que vai ser maravilhoso pra você também. A gente vai ficar muito feliz! A gente vai ficar muito feliz! Fica! Fica!